Cara colega, apesar de eu ter sido agredida por suas palavras caluniosas, de ter sido invadida pela sua mensagem de noite, de ter sido acusada de ser covarde, desonesta, criminosa, eu me dispus a te responder por todas as cenas que eu me emocionei do seu lado. Eu discordo de você sobre a minha posição. Eu já falei publicamente sobre querer vacinas, mas eu não vou fazer isso todos os dias. Eu fui a primeira a pedir que as pessoas ficassem em casa, quando você ainda nem estava tão preocupada. Mas agora eu não me sinto no direito de pedir que as pessoas fiquem sem trabalhar. Então você critica a minha escolha de não militar publicamente, escolhendo um dos lados políticos nesse debate público, no final das contas. Então deixa eu te falar sobre o que eu penso. Nós estamos vivendo um dos momentos mais nebulosos da história mundial. Não existem respostas para tudo que aflige a gente hoje. Ou você morre de fome, ou você morre de vírus. O mundo inteiro está angustiado, está desorientado, está buscando caminhos. Aqui no Brasil o cenário se complica, porque todo, qualquer assunto é politizado, as individualidades não são respeitadas, qualquer opinião é tomada como uma decisão entre esse ou aquele lado. É bom ou ruim? É um maniqueísmo imaturo? Eu não sou bolsominion, como adoro acreditar, quem não me conhece de perto. Eu tenho críticas severas a esse que nos governa. Por outro lado, eu tampouco quero que governe essa oposição que se insinua aí para o futuro. Uau!